Let me tell you all a story about a mouse named Lori Your Lori was a mouse in a big brown house She called a selfie hoe with the money money flow But fuck that little mouse cause I'm an albatross Aí, sabia que você também pode ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição Ouviram os boatos de um ninja de outra alguém Alguém com uma defesa perfeita Olhar de pura maldade um demônio da vila da areia Lágrimas vermelhas do cadáver se misturam com a interminável areia Mas tá longe de acabar Não havia sentido na vida Só então eu entenderia A voz da luz machucada Minha ração de viver é mandada Atravessar meu caminho É inferno e cemitério Porque eu sou um assassino Meu nome é cara do deserto Aberração da natureza E você é minha presa Não adianta correr Vai morrer Deixa eu te arir Você atravessa meu caminho É inferno e cemitério Porque eu sou um assassino Meu nome é cara do deserto Aberração da natureza E você é minha presa Não adianta correr Vai morrer Cacham de arir Eu só conheço o que é a dor Desde o dia em que eu nasci Nunca conheci o amor E não sei o que é ser feliz Meu pai, meu destino de dor Quando me fez de injuriki Eu sou um monstro, ele sem pavor Há um demônio dentro de mim Areia se move por vontade própria Pra poder proteger minha vida Por isso nunca conseguiram derramar Nenhuma gota de sangue minha Pode implorar, não quero saber Nessa floresta a sangue vai chover É que esses caras me guardaram feio E é por isso que eles vão morrer Eu vivo pra matar E é por isso que você não tem chance Você conhece esse olhar É onde eu mostro você de sangue Rock Lee Foi a primeira me que ri Esse é todo o seu poder Isso é tudo que você pode fazer Ninguém mandou o demônio acordar Seu sangue vou derramar Seu braço e sua perna vou quebrar A distância e a minha sede Eu não paro um segundo Nem que eu precise, mata todo mundo Você atravessa meu caminho É inferno ou cemitério Porque eu sou um assassino E o meu nome é Guerra do Deserto Aberração da natureza E você é minha presa Não adianta correr Vai morrer Caixão de arinha Já nas o monstro Laços não me importam Nem um pouco Família, amor Os únicos nossos sentimentos Que tenho com a minha família São os que eu gostaria De amarrar em seus pescoços Sem sofrer um arranhão Implorar vai ser em vão Eu não tenho compaixão Vou te esmagar no caixão Sasgui sente o medo e se escondeu Finalmente percebeu Seu ódio é mais fraco que o meu Puro da maldade Quero torturar Suas amizades Só te deixam fraco Enterrei o meu passado Eu não tenho aliados Eu só quero alimentar o chugá Naruto olhe bem para mim Por dentro a gente é igual Você também seria assim Se te nascer e não provar Ouviram os boatos De um ninja De outra aldeia Alguém com uma defesa perfeita Olhar de pura maldade Um demônio da vila da rei Lágrimas vermelhas Do cadáver Se misturam com a interminadaria Mas tá longe de acabar Não havia sentido na vida Só então eu entenderia A voz tanto eu machucar Minha razão de viver é matar Se atravessar meu caminho É inferno ou cemitério Porque eu sou um assassino Meu nome é cara do deserto Aberração da natureza E você é minha presa Não adianta correr Vai morrer E você é minha presa Tchau, tchau